Música Participar da gestão dos recursos hídricos também é uma responsabilidade social. Pense e reflita conosco. O programa O Valor da Água começa agora. Música Música Olá! Começa agora aqui na TV PCJ o programa O Valor da Água, que apresenta a você as principais discussões sobre o uso racional dos recursos hídricos nas bacias PCJ. As matérias desta edição trazem novas reflexões sobre a relação entre o homem e a natureza, através de debates técnicos como reuniões, seminários e plenárias. Esta relação pode acontecer ainda por meio de manifestações culturais e religiosas. Começamos o programa de hoje mostrando os estudos em andamento para a construção de duas novas barragens ajusante do sistema Cantareira, já nomeadas Pedreira e Duas Pontes. O objetivo é aumentar a segurança do abastecimento de água nas bacias PCJ. Música No primeiro simpósio dos comitês PCJ, realizado no ano passado em São Pedro, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou o aporte de recursos financeiros para a execução das duas barragens, incluindo os projetos executivos, os estudos ambientais, desapropriações e execução das obras. Será desenvolvido ainda um estudo de impacto ambiental para analisar a viabilidade do empreendimento. Na década de 70, foram feitos diversos estudos tentando escolher alguns locais para novos barramentos nas bacias que ficam abaixo do sistema Cantareira. Seriam aproveitamentos do rio Atibaia, do rio Jaguari e do rio Camanducaia. Considerando dois a três anos de obras, talvez em 2016, 2017, a gente já tenha as barragens iniciando o seu enchimento e posterior funcionamento. E essa adicional de vazão que seria fornecida, que será fornecida para a bacia, deve atender as demandas até pelo menos 2035. Ela representa uma garantia de abastecimento para as cidades que estão na região, maiormente as cidades como Campinas, que tem uma grande demanda, e outras cidades próximas, como Valinhos, Vinhedo, incluindo Jundiaí, que está na bacia do rio Jundiaí, e Campo Limpo e Várzea Paulista. Então, esses seis metros por segundo deverão atender a essas necessidades, além das próprias cidades que ficam na calha do rio Camanducaia e do rio Jaguari, como Pedreira, como a cidade de Jaguariúna, incluindo Limeira, que também capta no rio Jaguari, e depois a Tibaia, rio Atibaia e rio Jaguariú formam, então o rio Piracicaba já com vazões bastante maiores e, portanto, a bacia, como um todo, ela fica bem atendida. Os nossos comitês acabaram de entregar, eu estive pessoalmente, junto com o nosso pessoal técnico, ao secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado, o projeto das duas barragens de Pedreira e Duas Pontes, com as quais havia o compromisso do governador Geraldo Alckmin de construir para que a questão da disponibilidade de recursos hídricos em nossas bacias seja adequada às nossas necessidades. Esses projetos básicos, agora, passam para as mãos do DAE. A doutoração estava presente, também, superintendente do DAE. E agora se inicia também, se inicia todo o processo de licenciamento e de elaboração dos projetos executivos dessas duas barragens. Isso é da maior importância, não só pela disponibilidade de recursos para as bacias, mas também, em especial, para a regularização da vazão dos nossos rios. E não só no período de seca, mas também, no caso de Pirascaba, em especial, que recebe a cada período algumas enchentes, talvez essas barragens possam também contribuir para que nós tenhamos menos problemas nessa área. É um compromisso fundamental, diria, do governo do Estado com esse investimento, que vai contribuir muito com a população que vive no entorno dessas bacias. No dia 25 de julho, em Santa Bárbara do Oeste, foi realizada a reunião com as coordenações das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ. Um dos assuntos discutidos foi a elaboração dos planos de trabalho anuais das Câmaras. Representantes das 12 Câmaras Técnicas participaram da reunião que aconteceu no Museu da Água da Cidade. Na ocasião, as coordenações recém-empoçadas das Câmaras Técnicas discutiram ações conjuntas e específicas das respectivas Câmaras junto à Secretaria Executiva dos Comitês PCJ. Em 2013, tivemos a participação de 164 entidades, contando com a participação de 614 membros. Em 2011, foram 123 entidades, contando com a participação de 516 membros. Outro dado relevante é a participação das mulheres nas coordenações das Câmaras Técnicas. Dentre 33 coordenadores, 14 são mulheres. Os segmentos mais expressivos foram Organizações Civis do Estado de São Paulo, com 28%, Usuários Privados do Estado de São Paulo, com 23%, Municípios do Estado de São Paulo, com 18%. Além dos outros segmentos, que também prestigiaram a eleição de coordenações e posse das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ. Ressaltamos que a ação foi muito enriquecedora para as bacias PCJ. O Prêmio Iara de Comunicação 2013 continua com inscrições abertas até o dia 20 de setembro. Se você é jornalista ou aluno de jornalismo, não deixe de participar. Acesse já o site www.premiara2013.com.br e garanta a sua participação. A Festa do Divino tem raízes portuguesas e, de acordo com registros históricos, acontece em diferentes cidades brasileiras desde o século XVII. Em Piracicaba, o evento acontece em julho e sua história está totalmente ligada ao rio. No Brasil, a festa deixou de ser exclusivamente religiosa e passou a incluir outros elementos do folclore e da cultura local. Em Piracicaba, onde a Festa do Divino tem sua história relacionada ao rio Piracicaba, há 187 anos, é ainda hoje uma manifestação religiosa e da cultura popular de grande sucesso. É no rio Piracicaba que acontece um dos momentos mais emblemáticos da Festa do Divino, o Encontro das Bandeiras. A Festa do Divino Piracicaba, segundo informações dos historiadores, ela teve origem em Portugal. Aqui em Piracicaba, a festa existe por causa do rio e pela importância do próprio rio. Aí foi feita uma promessa para que afastasse a febre amarela. Então, os marinheiros saiam para fazer as suas viagens, pedindo a bênção do Espírito Santo, para depois se encontrarem aqui no Largo e fazer a festa. Como eu participo da festa há 35 anos, a gente acompanha esse ritual, onde nós temos duas embarcações, os marinheiros de rio acima e o festeiro que vai no barco na Grande Canoa. Esse encontro é feito com a bandeira do Divino Espírito Santo em agradecimento às promessas recebidas, pedindo que afaste a febre amarela. E hoje o povo participa com o meio ambiente, cuidando do meio ambiente também. É uma participação maciça que a gente pede que cada um que participe também tenha esse respeito com o nosso querido rio. E o programa O Valor da Água de hoje fica por aqui. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá! Tchau! 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 Tchau!